Então vamos para o Nameplay Responde, hashtag 28, aquele quadro onde eu respondo várias perguntas aleatórias feitas aqui nos vídeos e caso você se interesse em ver algum vídeo que eu apresentarei aqui na edição, fica à vontade em digitar o título mais Nameplay que você vai achar o vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nensan Excel, então bora conferir aí essas aproximadamente 20 perguntas que eu selecionei aqui aleatoriamente para entreter vocês no vídeo de hoje. E vamos começar pelo Diane que mandou lá no meu vídeo de Obafka vs Persephone mostrando as qualidades e defeitos de cada um. Obafka é o melhor investimento, Persephone será instaban por muito tempo. Então no caso em ranks mais alto, normalmente com quem você quer jogar você não bane, então se você tiver dois jogadores que tem interesse em jogar com a Persephone, obviamente eles não vão banir a Persephone. Normalmente quem poderá banir a Persephone são jogadores que não tem a Persephone. Então se vocês já viram o vídeo lá que eu trouxe nessa semana ainda, né, tanto do Hypnus lá nos duelos galácticos chinês quanto da Persephone, mas do seu marido Hades também lá nos duelos galácticos chinês, sabe que a Persephone está jogando muito. Não estão banindo a Persephone lá porque a galera está querendo jogar com a Persephone e acredito que isso será também replicado no global. O Douglas mandou no vídeo lá das notas de atualização, né, e o Douglas falou, Nem, por que Jacinto não funciona contra o Tanatos? Tipo, o ataque não fica negativo. Na verdade o ataque do Tanatos sim fica negativo com o Jacinto, o lance é que você tem que avaliar, porque o Tanatos ele ganha bônus de dano conforme a sua barrinha de ira, tá, pra quem não sabe, a barrinha de ira do Tanatos dá ele bônus de dano. Então se ele vai usar esse skill 2 aqui com a sua barrinha lá no talo, cara, ele tem o potencial de dar hit kill aí em alguém. Agora se tiver no início, a barrinha dele depois que ele estourou, o dano vai ser mais flopado, tá. Então o sim funciona, só não funciona controle. Inclusive eu tenho vídeos no canal de Hypnus de Jacinto, que eu usava Hypnus de Jacinto para neutralizar o dano absurdo do Tanatos. E o Rafael mandou no vídeo da nossa review da Saori lá do CR dela. Tô terminando o reparo dela, já consegui todas as peças, vale a pena gastar livros para deixar essa skill principal no 5 ou devo usar apenas os skill ups da lojinha? Pra quem acompanha aqui vários vídeos do canal, sabe que a minha Saori é skill level 4, é a mesma coisa que o level 3, então dá pra usar ela até de 4 up skills, né, 1, 3, 2, 1 ou 1, 3, 1, 2, por exemplo. Mas obviamente vai fazer uma diferença aí em algumas lutas, está aqui no nível 5, tá galera? Mas pra quem ainda não tem aí a Saori bem upada, tá aqui, só conferir as gameplays minha que você vai ver a Saori com essa vibe aqui, beleza? Como ela é uma personagem que tem CR e tem aqui habilidade no mercado da arena de honra, eu não recomendo vocês comprarem o paro com livros azuis, tá? Ela ainda mais que é uma personagem barata, você vai gastar 10 mais 1, né, nela, que é 1, 5, 1, 1, mais 1, aleatório. E você também poderá trocar por a cada uma quizena livro de habilidade dela, tá? Eu recomendo vocês gastarem 100 gemas avançadas aqui, por exemplo, mais um volume de habilidade, e aí você vai ter já 10, vai ter 5 skill aí no caso, né? Com 2 meses você já consegue ter uma Saori se vier uma cópia dela aí nas seus sumos, beleza? Então, recomendo você gastar aqui. É um investimento bem da hora, você não vai gastar os livros azuis nela e vai gastar em outros personagens que vai ser mais interessante, exclusivo de banner e tal, tá? Vai demorar? Vai demorar um pouquinho. Mas é assim que você vai gerenciar a sua conta pra ela ficar mais bem administrada a médio e longo prazo. E o Lorival mandou na minha checklist de atacantes aqui em 2022, esqueceu do Ayori Divino. Ele tá pra atacante? Poxa, com o dano dele eu nem sabia que ele seria considerado atacante, viu? Pô, foi mal aí pela misplay. No gameplay responde 25, o Mike mandou. Pra mim que não tenho um esconder level 5, compraria o pacote de 5 mil que vem o Murmurio dos Deuses e depois os frags de livros. Cara, uma dica muito interessante aí que ele passou pra gente, porque, cara, deixar aqui o Murmurio dos Deuses level 5 é muito, muito foda. Principalmente aqui a time de Jefrodite que é assim, o melhor proteção dos Deuses disparado aqui, porque ela só fica por dois turnos no level 5, ao contrário da Vrilhantes de Ares que level 3 já fica por duas rodadas. Então, a gente consegue aí o Murmurio dos Deuses via 1, né, pelo Duas Reláticos, caso você chegue no lendário, senão você vai ganhar fragmentos pra fazer 1 por mês. Você também poderá ganhar no treinamento, que a gente recebe 1 banner de média todo mês, então é o que eu sempre ganho, 1 Murmurio dos Deuses, é por causa do treinamento dos personagens, tá? E pra fechar, temos aqui a última opção pra entrar os 3 Murmuros mensais que nós podemos conseguir. Então, entrando aqui no aplicativo da GT, né, que eu vou deixar indicado o vídeo nos cargos também do aplicativo da GT, você vai aqui em loja, procura o pack de 5 conto, que é esse aqui, ó, Harry Pack 2, né, no inglês é tal pra caramba, você clica e espera responder quando o negócio estiver, e aqui tá falando que você vai ganhar 10 gemas avançados, 1 Murmurio dos Deuses e 4 alguma coisa, 4 de alguma pedra, estrela, não sei o que seria essa pedra aqui, que talvez possa ser item de evento também. Então, se você tá querendo agilizar aí, pô, é uma boa opção. Se você ainda tá lá sempre farmando os 1.000, aqui, né, nos fragmentos, eu, pelo menos, toda semana consigo mais de 1.000 pontos de GT, então tô acumulando, já tô aí com 28.000, dá pra eu pegar, inclusive, o Murmurio dos Deuses, mas ainda vou fazer um vídeo de análise de todos os pacotes, que é interessante de qual que eu vou comprar, mas se você só compra aqui o pacote de livro azul, né, dos 11 fragmentos, o que tiver sobrando, quando terá lá uns 5.000, é uma opção aí, principalmente, pra jogadores novos, beleza? Que não tem ainda, é, a time de Dejafrodite nível 5, pelo menos. E o casarim mandou no NemPlayResponde26, gostei do vídeo, responda minha pergunta, o que você acha de ter novos modos de jogo na Arena de Honra, e que cada modo com seu próprio mercado? Então, eu, eu acho que da hora, quanto maior ver essa variedade aqui, seria legal, igual nós temos agora o Fenda Temporal, que eu já gravei o vídeo, que pra mim foi um dos melhores eventos PVP aqui, né, que você joga aí, obrigado a jogar com classe A, classe B, e até os classe C, dependendo aí da construção do seu time, se você não viu esse vídeo, vou deixar indicado nos cards também, do, como que foi, o meu PVP aqui, mas, o lance é que, se tiver itens pra cada Arena de Honra aqui, teria mais missões diárias, a gente sabe que o que mais demora é fazer PVP nesse jogo aqui, então, tem aquele lado bom, que a gente teria mais recursos e tal, mas temos o lado negativo de ter que trabalhar mais ainda o PVP. Eu não sei, provavelmente a GT iria balancear também, poderia nerfar alguma coisa aqui, ou apenas acrescentar mais itens no mercado da Arena de Honra, não sei. Mas, mais conteúdo de PVP, eu acho legal, poderia até mesmo remanejar esses PVP aqui, tirar um PVP e eles virarem, por exemplo, PVP Melee, PVP do Fenda Temporal, também adoraria um PVP Melee dos Cinco Picos, um PVP Melee do Torneio do Relógio, nossa, seria perfeito, um torneio chato do Torneio Eterno, né, mas é isso aí, eu acho que ficaria da hora eles com o PVP Melee, por exemplo, vai substituindo aí e quando ela terá, tipo, umas 12 modalidades de PVP, ela poderia rotacionar mensalmente alguns PVP aqui e dar uma variedade maior de PVP Melee também, que o 4x4, por exemplo, já poderia estar aqui, eu adoro o PVP 4x4 do PVP Melee, né, então, fica aí, eu acho que darem mais recompensas, obviamente, a gente gostaria de ter mais recompensas sempre, mas daria mais tempo de farm também, e eu particularmente já não gostaria, né. No meu vídeo de dicas de como conseguir banner com menos de 350 gemas, o Boy mandou, se fosse o Nem Ministro da Economia, o Brasil estava bem, talvez bem em acumular recursos. E no mesmo vídeo, a Emily mandou, ensina a pegar banner com 10 gemas, porque é tudo que eu consigo. Eu também. No meu vídeo de tier list dos melhores defensores aqui na proteções, o Lourival mandou, o Cassius merece, o Cropip é urgente, mas não acredito que vai ser, tornar jogável por ser rank B. Sabemos que nenhum rank B será meta no jogo. Então já fica na minha vibe, não crio expectativas onde ela possivelmente não será acreditada, eu já esqueci dos classe A e classe B. É só pra diversão. No meu vídeo de atualização da semana, o Renato mandou, pelo amor de Deus, limpa esse inventário, acumulando uma porrada de lixo, que agonia. Onde tem lixo aqui? Onde tem lixo aqui? Onde tem lixo aqui, galera? É só item da hora. O que que acontece? Como vocês acham que eu pego itens novos, gente? É dividindo item, é vendendo item, é jogando item fora, só que eles voltam, e aí o inventário fica cheio de novo, aí eles dividam, jogam fora, eles voltam, e ficam no loop eterno. Então é por isso que eu não vou ficar todos os dias jogando item fora, né? Usando item, então fica acumulando. Aí quando eu precisar mesmo, aí já tá excluindo um tanto de item, e fica assim no loop eterno também. Só quando eu precisar, eu saio usando um tanto de uma vez. E no meu vídeo de sumos do Obafka, o Pacheco mandou, Gostaria de saber como você joga tanta gema no lugar só, e o pior, nem mirou no peixe. Dica número 1, você clica em Invocação Temática, vai aparecer o vácuo, aí você clica em Gema Avançada do Banner, clica em 10, e clica aqui, e pronto, cara. Vai sair tudo no mesmo lugar. Nossa. No mesmo vídeo, o Sandro mandou, Só velho sabe que foi o Xenogias Purim. Velho identificado. E no meu vídeo de gameplay jogando com o Hypnose, o Benjamin mandou, Você tá falando errado, se pronuncia Hypnose, assim como o Hax fala Hax. Hypnose porque é a versão BR de se pronunciar, e Hax porque é a versão Japa de se pronunciar, e pronto. Eu faço tipo, como eu falo, a poliglota, falo várias línguas também. Sim. E no mesmo vídeo, o Eva mandou, O Ney, que horas é sua live lá no Twitch? Como é o reparo da Kati? O reparo da Kati já saiu vídeo no canal, vou deixar indicado nos Kaks, Pra quem ainda não viu. E as lives, não tem horário das lives. Galera, simplesmente, sai uns horários aí, bem aleatórios, Quando eu tenho tempo disponível, Para fazer live, aí eu faço. O lance é, sempre seguir, Sempre, como posso dizer assim, Seguir lá pra ser notificado, De quando eu entrei na live, Tanto no YouTube, lá no canal Ney Lives, Quanto também lá na Twitch. Porque eu não consigo fazer lives todo dia, Eu não consigo fazer lives com muita frequência. Normalmente, pra vocês terem ideia, Eu faço live quando, Eu vou fazer algum vídeo de PVP, Eu vou fazer algum vídeo de análise, E aí eu quero bater papo com a galera. Normalmente, a maioria, Metade das vezes que eu abro live, É pra fazer vídeo, inclusive, né? É, tem pouco tempo pra ficar jogando, Por jogar, né? Pra quem acompanha as lives aí, Eu curto fazer live de outro jogo. Inclusive, tô tentando jogar Horizon aí, Eu já tenho um tempão, E queria jogar em live, Já tô na metade do jogo, E nem tive tempo pra jogar em live, Porque, às vezes, O tempo que eu tenho pra jogar, É na hora que eu vou dormir, Eu não vou abrir live na hora de dormir, não, né? Fala sério. Aí eu vou lá, tomo meu banho, Pra dar um soninho lá, Jogo lá um Horizon, Zero Dawn, Mas eu pretendo, talvez, até zerar, Jogar aí um pouquinho em live, Com vocês pra bater papo também, Que, inclusive, na última live do canal, Eu joguei mais ou menos uma hora, Joguei lá, sanguei duas horas, E um pouquinho aí de horário. Antes, a gente vai pra próxima pergunta também, Não esqueça de deixar aquela moral, Que seu like, A sua inscrição, E se possível compartilhar, E vamos conferir a pergunta do Garcia, Que ele mandou lá no meu vídeo de gameplay da Horaune, Se não fosse aleatório, Provocar dele, Ele seria ótimo, Assim, Ele só serve pra brincar mesmo no PVP, E como eu já disse aqui no vídeo, né? Os classe A e classe B, Só servem mesmo pra brincar, E por isso que eu fiz aquele vídeo também, De como seria aí, Os classe A no meta, Se vocês não viram esse vídeo, Eu vou deixar nos cards, Porque, Como poderia mudar o meta, Se eles tivessem aí, Um pouquinho mais de carinho, Pra eles serem mais competitivos, Por parte da Tencent, Que não foi o que aconteceu, né? Mas, Se vocês quiserem ver, Como eu acho que eles poderiam, Ser interessante, Comentará também no vídeo, Se vocês forem ver, Como vocês gostariam, Que fosse usar no meta, Quem que vocês gostariam, Que atualmente não está. E o Eric me mandou no meu vídeo, Testando aí, Armadura level 80, Esse vídeo é um exemplo claro, De quem, Quanto mais recursos, Uma pessoa tem na vida, Mais cavagante ela se torna. Cara, Adorei esse comentário, E é porque, Eu já tenho todos os S, 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 E seis estrelas na conta, Então agora eu sou bolo, Pra upar somente classe A, E classe B, Comenta aí, Quem seria o classe A e classe B, Que vocês mais gostariam de ver, Aqui que eu upasse, Comenta aí com argumentos, Quem sabe aí, O seu argumento me motiva, A upar esses aqui, São todos os classe A e classe B, Que ainda faltam, Não vou, Fazer os cavaleiros negros, Já fica a dica aí, Porque, Terei que upar todos, E não, Tirando os cavaleiros negros, Quem que vocês gostariam aí, E o Roger mandou no vídeo, Anunciando o CR do Hypnose, E há muito tempo atrás, Mas separei aqui pra vocês, Pra responder agora, Que eu vi o Hypnose, Já nos duelos galácticos, Acabei de ganhar o Hypnose, Na pool com três gêmeos, Vale o investimento, Avaliando o Hypnose, Pelo vídeo que eu postei, Do Hypnose do duelos galácticos, Vocês não viram também, Vou deixar meus cargos, Cara, O Hypnose, Ele não parece ser um investimento, Tão interessante, Aqui, Principalmente, Pelo fato, De ele se tornar, Ser um personagem, Que vai gastar, Muitos livros azuis, O ideal do Hypnose, É um, Um, Cinco, Quatro, E isso é 32 livros, E nesse mesmo vídeo, Eu já falei, Da Saúl, Como ela fica baratinha, Inclusive, Vai sair uma, Share list de curandeiros, Nos próximos dias, No canal, Fica ligado, Que vai ser o próximo, Share list, Dessa semana, E cara, O Hypnose, É um personagem legal, Mas, Eu acho, Que quem vai, Hypar ele mais, É quem, Já joga com ele, Eu jogo muito com o Hypnose, Para quem já acompanha o canal, Mas, Para quem não tem ele, Eu acho, Que não vale a pena o investimento, Eu sou mais ter, A Saúl e o Odisseus, Que são dois personagens, Que você, Vai upar, Ao invés de o Hypnose, Porque é muito interessante, Você ter dois curandeiros, Na conta, A Banina e a Saori, Pelo menos, Tem o Odisseus, Ah, Eu, Por exemplo, Tenho os três, O Padre, Tem o Odisseus, O Saori, E o Hypnose, Eu uso mais o Hypnose, Ah, Eu não uso muito o Odisseus, Para falar a verdade, Embora ele saia, No vídeo do Obafika, Nessa semana, Mas, É isso, Eu acho que o Hypnose, Não vale a pena o investimento, Para o Free to Play, No momento, Devido ao seu custo, Se sai várias cópias dele, Pô, Beleza, A gente sabe, Que cópia aqui, É, É tenso, Né, Então, O Hypnose, Realmente, Para quem ainda, Não tem ele, Para quem é Free to Play, Não vale a pena, Para quem é Free to Win, Está, Gerenciando aí, Seus recursos, Está sobrando no livro, Ele vai ser uma opção, Bem interessante, Eu gostei, O meta não está, Ajudando tanto, Ele assim, Né, Vamos ver, Como é que vai ser, O meta dele aqui, No global, Como é que vai ser, Os banimentos, Também, Que o time lá, Do chinês, É só time tanker, Não sei se, No global, Vai ter, Tanto que time tanker, Igual o é, No chinês, Né, Então, Vamos aguardar, O lançamento do Y, Deve chegar no final do mês, Nas próximas, Quatro semanas, Deve chegar o Y, Beleza, Então é isso, Esse foi o vídeo de hoje, Já vai sair, Talvez, Um outro, Name Play Respond, Ainda, Essa semana, Eu acho, Mas, Nos próximos dias, Então, Fica ligado aí, Para você, Que gosta, Do Name Play Respond, Não esqueça de ativar o sininho, Para sempre ser notificado, Toda vez, Que vem aí, Um vídeo novo, E vem aí, Com uma capa, Com três perguntas, Que você já sabe, Que provavelmente, Mais uma Name Play Respond, Vou ficar por aqui, Para mais vídeo, Vai ter o que eu disse, Nos cards, Além de outros, NPR aí, Vai ter isso aí, Na tela, Valeu, E fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,